No velório, amigos e parentes lamentaram a tragédia. A viúva Ozanir não conseguia entender a que ponto chegou a intolerância. Ela e o marido Mário Correia, de 37 anos, tinham acabado de voltar de um almoço na casa de amigos, quando ele se envolveu numa discussão com o vizinho, conhecido como Luciano Bigorel, e acabou baleado. Tem cinco dias que ele mudou para essa casa lá de frente. Não teve relacionamento nenhum. Meu marido pediu só para ele não colocar mais lixo, não colocar o lixo lá. E ele falou que não foi ele e falou que quem vai falar com ele, caçar conversa com ele, ele faz é matar. E ele arrancou o revólver e aí meu marido fez assim com as mãos e ele ficou assim no meu marido e meu marido já caiu morto. O motivo da briga, de acordo com os vizinhos, é esse aqui. O Luciano teria colocado esse lixo aqui na porta da casa do Mário. O Mário não ficou satisfeito. Pegou o lixo, levou de volta e colocou lá na porta da casa do Luciano. O Luciano pegou o lixo de novo e trouxe aqui para a porta da casa do Mário. O Mário então perdeu a cabeça e foi tirar satisfações com o Luciano, que também não estava com o pavio comprido. Rapidinho, no meio ali daquele bate-boca, ele sacou de uma arma e deu um tiro certeiro na cabeça do Mário. Mário chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O crime aconteceu no bairro Paraíso, região sul de Anápolis. Por causa das ruas estreitas e irregulares, a coleta de lixo só pode ser feita em alguns pontos. A esquina onde Mário morava é um deles. Por causa disso, vivia amontoada de lixo. Cansado da situação, ele procurou o Luciano. De acordo com a mulher, Mário era uma pessoa calma e do bem. Jamais teria provocado o Luciano a ponto de terminar baleado. Ele não brigava na rua, não. Ele foi nascido e criado lá. Ele não teve nenhuma confusão com ninguém. A polícia já investiga o caso. Mário não tinha ficha criminal. Já a Luciano, não foi encontrado no bairro e já é conhecido no mundo do crime. Foi preso por porte de arma, tráfico e receptação. Saiu da cadeia recentemente. Uma situação que Ozanir não consegue entender. Por isso, acha pouco provável que desta vez a justiça seja feita. Meu marido era um homem de bem. Um cara novo, trabalhador. E aconteceu uma coisa dessa com ele. Um cara novo, não foi encontrado no bairro.